Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo vou mostrar para vocês como ativar o temporizador para tirar fotos com o POCO X5 Pro. Você vem aqui na câmera, ele tem a opção de foto, retrato, noturno, entre outras opções. Aqui em noturno não tem a opção, em modo retrato e aqui em modo foto tem a opção para você ativar o temporizador e você pode escolher de 3 segundos até 10 segundos. Você vem aqui nessa opção e aqui se ele estiver nessa opção ele está desativado e aqui você pode escolher de 3 segundos até 10 segundos na opção de foto e também na opção retrato. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode ativar o temporizador para tirar fotos do smartphone POCO X5 Pro. Se você gostou do vídeo não esqueça do seu like, continue participando em nossos vídeos e caso você queira comprar esse smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.